O canal Entre Notícias da CCB, que é o canal onde nós vamos colocar as notícias que ocorrem sobre a nossa querida Irmandade em geral. A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Irmãos, hoje nós colocamos um vídeo sobre um acidente que houve em Itaguaí, próximo de Itacoarituba. Foi a colisão de um ônibus e um caminhão, em que fatalizou 41 pessoas. Eu fiz esse vídeo e coloquei no canal de notícias, Entre Notícias. E nos comentários, houve um monte de perguntas, se tinha nossos irmãos envolvidos. Eu não soube informar. Mais tarde, chegou um áudio e chegou um comunicado para mim. Eu vou ler para vocês este comunicado em que o irmão nos enviou. Comunicado. A paz de Deus a todos. Pedimos oração pela Irmandade de Itaí, Itacoarituba e Itaguaí, onde num terrível acidente com um ônibus de trabalhadores na confecção de Itaguaí, que saia de Itaí e Itacoarituba, veio a vitimar 41 pessoas. Dentre elas, vários de nossos irmãos. E também alguns familiares de irmãos. Os proprietários da empresa de ônibus também, nossos irmãos, em grande aflição. Todos rogam encarecidamente as orações da Irmandade. Momentos muito difíceis para nós todos, né irmãos? Oremos para que Deus console a todos com seu bálsamo consolador. O irmão pediu para Deus abençoe a todos e saudações cristãs. Aí, logo após esse comunicado, irmãos, eu recebi um áudio de nossos irmãos também. Só que, neste caso, esses irmãos, eu ouvi, segundo eles, um livramento com eles, que eles não atrasou e não foi nesse ônibus. Aí, irmãos, eu vou colocar o áudio aí. Mas só para explicar esse áudio, muitos vão questionar sim. Poxa, mas por que Deus guardou esses irmãos no áudio e os outros deixaram morrer? Né? Por que Deus escolhe só uns e outros não? Irmãos, quando Deus vem, ele não importa, isso eu estou dizendo, para nossos irmãos em Cristo, né? Fora outras pessoas que não eram da igreja, que também chegou o dia deles, né? Infelizmente, de uma maneira dessa. Mas como que para Deus, irmão, não tem morte bonita, morte feia, morte sensível? Para Deus, ele quer a alma, quer salvação de alma. Para ele, a carne, o que aconteceu, para Deus não importa. E Deus contou os dias desses que estavam no ônibus, E os seus servos não eram o dia deles. Por isso que eles estavam até, segundo o mundismo áudio, que estavam ainda amortecidos. Que eles eram para estar dentro do ônibus e morrer junto com os outros também. Então, irmãos, antes de alguém vir falar, por que Deus guarda um e não guarda outro? Porque ninguém morre na véspera. O dia, quando é, está predestinado, seja de qualquer forma de morte, Deus vem e leva para o seu reino de glória. Foi esses irmãos que estavam no ônibus, diz que os donos dos ônibus também eram nossos irmãos, que estão aflitos, né, irmãos? Era um local interiorzão mesmo de São Paulo. Parece que é confecções de Itaguaí, que saía de Itaí e Itacoarituba. Nunca, eu nunca tinha ouvido falar esses bairros, irmão, tá vendo? E diz que era um local que não é tão perigoso, irmão. Vê como que é as coisas. Quando Deus quer vir recolher os seus servos, não tem esse negócio de perigoso ou não perigoso, né? Deus leve e pronto. Vamos ouvir o áudio, então, do irmão aí, para vocês verem, ouvir como o irmão está aflito. Vamos lá. Também, irmão, Chegou uma outra notícia pedindo oração também pela família da nossa irmã Osani, que estava no ônibus. Oremos pela família, irmão. Está pedindo assim, irmão, vamos orar a Deus pela família das vítimas do acidente que aconteceu hoje, logo cedo pela manhã, entre um ônibus e uma carreta. Nossa irmã Osani estava no ônibus. Oremos pela família. Então, vamos orar, irmão. Foram 41 vítimas. Vamos ouvir o áudio aí. O mal como segundo no meu lugar e eu faz Deus, irmão. Hoje Deus fez um milagre com a gente. Misericórdia de Deus. Até agora eu estou meio anestesiado aqui. Hoje eu nunca saio atrasado do ponto final. Hoje acordei rodado, saí cinco minutos. E a gente vai em três ônibus para Ataguaí. Vai o Márcio, que é amigo meu, em primeiro. Eu vou em segundo. E o Mauro, que aconteceu o acidente, em terceiro. Como eu me atrasei, o Márcio foi para o primeiro, como normalmente vai. O Mauro, como segundo, no meu lugar. E eu como terceiro. E eu vi tudo, o acidente que aconteceu na hora. Entrou duas carretas ultrapassando. E o primeiro, que é o Márcio, conseguiu tirar. O segundo não conseguiu. Aconteceu tudo esse acidente e morreu 32 pessoas. E Deus guardou nós. E isso que eu falo, que a gente tem que orar a Deus. Porque a gente que está no dia a dia, é só Deus para ter misericórdia. E a gente tem que ser valorizado. Porque a nossa profissão é um risco que é só Deus que pode guardar. Pelo jeito, esse irmão, irmão, é motorista também. Segundo ele disse que atrasou. Que um outro irmão conseguiu se livrar, mas o outro já não deu. Que o outro acabou morrendo. Também teve um irmão do caminhão. Teve uma pessoa do caminhão que entrou em uma área rural e morreu em um hospital também. Então, irmão, vamos orar por elas, família. 2020 não está sendo fácil para ninguém, irmãos. Hoje mesmo perguntaram. Irmão Paulo, tinha irmãos dentro do ônibus? Eu não soube responder lá no canal Entre Notícias. Mas agora está aí a notícia. Vamos orar pela família desses servos de Deus, irmão. Que não está sendo fácil mesmo. Tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Vamos que a oração botar agora aí. Pelo servo de Deus e pela população também que estava ali naquele ônibus. Seus familiares estão chorando. Tá bom? Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.